Quem trabalha no Museu do Ipiranga vê obras de arte todos os dias. Mas nesse bairro tem muita coisa que também devia estar no museu. No Parque da Independência, a liberdade de um monumento é a mesma de um skatista. Essas manobras na praça merecem ser vistas. Experimentar o hambúrguer mais premiado de São Paulo, no Balcão do Seu Oswaldo, é uma das grandes obras de arte do bairro. Já no mercado municipal, tem esses vendedores, que já são clássicos do lugar. Merecem até um quadro. Por último, se você quiser lembrar de como era o bairro do Ipiranga antigamente, dê uma volta pela Rua Bom Pastor. Lá, você pode ficar olhando esses sobradinhos coloridos ou de tijolos. Isso é história mesmo, digna de um bom espaço no museu. Um museu a céu aberto, com nome de bairro.